Boa noite para que é de boa noite seja bem-vindo ao nosso canal tá aqui pela primeira vez te convida se inscrever clique no inscrever tem um Sininho ali clica ali aproveita porque clicando todas as novas novos conteúdos e subiu algum vídeo novo você avisado deixa o seu comentário na seção de comentários para ser respondido e convido você a fazer uma consulta conosco caso você tenha assim uma necessidade de algo a resolver situação sentimental alguma coisa apertura por prosperidade entre o contato número tá aí 55 32 99 184 8102 é o nosso WhatsApp a consulta pode ser parcelado no cartão de crédito se você está no Brasil fora do Brasil há diversos sistemas para você fazer a transferência Ok se é um trabalho assim uma questão sentimental nós temos orientações espirituais muito boas muito assim fundamentais para ter definição e que seja um arrasto puxada amarração um ritual que te ajude muito a resolver as questões uma questão financeira uma questão de abertura de negócio a rituais também podem muito ajudar faça consulta porque vai abrir seus caminhos abrir suas opções e tirar essa lágrima do olho que eu sei que você pode estar sentindo muito mal tire isso tire esse peso nas costas e seja feliz que a melhor coisa que você pode ter e a melhor coisa que você vai poder assim usufruir com felicidade e tranquilidade vamos ao ritual de hoje com a cabocla jurema essa situação você tem um rival presente uma rival presente o negócio tá ficando meio incontrolável para você está saindo prejuízo se você foi excluído da relação por causa dessa rival agora chegou o momento de você congelar aquilo lá esfriar aquilo lá e por um ponto final a pessoa que se afastou se tem uma ligação com você ela vai se aproximar de você o objetivo dessa ritualização é congelar esfriar aquilo ali retirar rival de circulação e trazer essa pessoa arrependida para você porque ela vai ficar arrependida porque ela vai sentir vai ter todo aquele peso que acabou que a pessoa vai jogar no cangote dessa pessoa aí e vai fazer ela vir atrás de você isso aí você vai ver é muito legal atenção até o último momento da ritualização esse vídeo para você entender o fechamento como é que ele é tá bom nesse ritual que você vai precisar você vai ter um ovo branco tá um ovo branco você vai retirar a gema e a clara dele tá limpa ele direitinho tá vai precisar de um papelzinho branco que você vai escrever o nome da pessoa que você deseja e o nome da pessoa rival um de cada lado um papelzinho branco vamos usar também água tá um copinho de água sal grosso se você não tiver o sal grosso pode usar o salzinho refinado não tem nenhuma contrariedade e encontre alguma pimenta que você vai utilizar também uma pimenta grandinha primeiro passo desse ritual é o seguinte você vai fazer um buraquinho esse ovo tá explicando pode ser feito com pessoas do mesmo sexo aqui você vai realmente esfriar e congelar e tornar impraticável a relação daquelas duas pessoas seja de amizade ou seja de relação afetiva ou se eles realmente estão pensando até em morar junto tem um compromisso maior noivado casamento vai acabar porque vai envenenar vai contaminar o negócio vai ser uma detonação total tá legal faça sem pena e sem arrependimento esse ritual pode fazer em qualquer dia pode ser para pessoas do mesmo sexo qualquer horário quem tá passando sofrimento é você e você vai por uma pancada aí para resolver pois bem ovinho limpinho aqui né tirou tudo você vai pegar o papel que você tem o nome de cada lado escrito você vai enrolar ele aqui direitinho não é dobrar você vai simplesmente enrolar aqui tá legal vai colocar aqui dentro após colocar aqui dentro nós vamos colocar algumas pitadinhas de sal grosso vou pegar aqui ó com a mão mesmo você coloca umas pitadinhas se você quiser encher o máximo não tem problema não lembrando que depois vai ter mais coisinhas para colocar aqui tá colocar coloquei direitinho aqui tá até caindo um pouquinho para fora mas não tem problema eu coloquei aqui tá percebendo tem sal grosso aqui após colocar isso aqui que que nós vamos fazer vamos encher isso aqui com água ó colocando aqui ó tô enchendo ele com água mesmo ó encheu até transbordar vou colocar essa pimentinha aqui ó tampou vedou vedou direitinho após vedar isso aqui mão esquerda segurando pensa nos dois pensa no abençoado na abençoada que você quer que venha arrependido para você e consente e diga sete vezes o nome do abençoado da abençoada fulano de tal 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 após falar sete vezes vamos vai dizer assim ó coloca a boca jurema congele e esfrie o relacionamento dos dois traga arrependido aos meus pés implorando perdão e pedindo para voltar é isso esse ovo você vai lá no seu congelador você tem uma geladeira na sua casa coloca lá no cantinho lá no final deixa congelar lá tá deixa ficar lá no finalzinho final de geladeira todo escondido lá congelou onde se passar em três dias você vai numa encruzilhada e deixa se tiver um matagal um lugar meio do mato você pode despachar lá também tá o negócio é deixar em campo aberto um lugar assim vai lá a preferência na verdade um matagal natureza e tudo que é para caboclo jurema se não tiver joga lá na encruzilhada também que o negócio vai ser bem feito também vai funcionar numa boa não existe nenhum ponto de exclusividade não pode mandar lá e tá tranquilo e tá beleza e vai bater bonito que vai ser bacana é uma ritualização bem forte objetiva fechamento do ritual após esse ovo tá no congelador passou três dias e você despachou tu vai acender uma vela branca uma única vela branca vai chamar sete vezes o nome do abençoado da abençoada que tu quer que venha para você e vai dizer o seguinte caboclo jurema vai trazer você agora eu quero que você venha pedir perdão para mim é só isso meu nome é pai andré silva obrigado por ter assistido esse ritual quer uma coisa específica para te ajudar entre o contato o número está na tela 55 32 9 9 18 4 8 10 2 vai te ajudar vai ser forte axé e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto